g de π sobre 2 vale menos 1. Então, ele quer que pegue a função g, aqui assim, e substitua o x por π sobre 2. Então, vamos lá. A g de π sobre 2 vai ser igual a menos 1, menos 1, mais duas vezes o seno de π sobre 2. Então, a gente tem que encontrar o seno de π sobre 2. Lembra do ciclo trigonométrico, que já estaria desenhado na sua prova. Não precisaria desenhar de novo, mas desenhe ele aqui. O π sobre 2 está aqui. Eu começo aqui do zero, vou crescendo até chegar a 90 graus, π sobre 2. Então, se eu quero o seno desse cara, o seno é a coordenada y, galera. Então, a coordenada y vale 1. Então, acabei de descobrir que o seno de π sobre 2 vale 1. Então, vamos lá. A g de π sobre 2 é igual a menos 1, mais duas vezes 1, vai dar 2. Então, menos 1 mais 2 dá 1. g de π sobre 2 vale 1. E ele disse para nós que vale menos 1. Menos 1 é falsa. Então, a afirmativa 8 é falsa.